Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Mamó chama a Jaqueline para conversar no jardim do BBB18. Jaque, eu sei que você está chateada comigo. E eu também estou chateado pela forma como você falou comigo. Eu queria muito te chamar para conversar, mas eu estava muito abalado por estar no paredão e achei que você também estaria abalada. Por isso eu não te chamei, não queria te sobrecarregar, diz o broteiro. A emparedada escuta com atenção e ele segue. A gente não precisa ser amigo, mas tenho muito respeito por você. Ele pede para que os dois continuem representando o estado de onde vieram. A biomédica explica que ficou chateada e aproveita para dizer, eu errei também, desculpa. Os dois se abraçam e finalizou a conversa. Entendo o bate-boca de Jaqueline e Mamoud. Durante a noite de segunda-feira, 5 de fevereiro, Ana Paula contou para a sister que Mamoud estava falando para os sete cantos que a biomédica prometeu dar o anjo para ele. Apesar de ter dito ao sexólogo que lhe imunizaria, a sister foi tirar satisfações com o rapaz e afirmou que não tinha prometido nada ao broteiro. Entretanto, o broteiro que Jaqueline fez uma promessa e não cumpriu no BBB18. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.